Lifelong learning quer dizer você entender que o aprendizado não para quando você sai da escola, não para quando você sai da faculdade, mesmo se você tiver feito uma pós-graduação, um pós-doutorado, a educação não termina aí. A gente precisa se desenvolver continuamente e para isso a gente precisa entender que só a educação formal não basta para a gente conseguir viver melhor, para a gente conseguir ocupar as profissões que a gente quer ocupar.